Em 1991, a Adidas saiu do Juventus. Em seu lugar entrou uma marca ítalo-brasileira, a Stromboli. Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair. Olá, pessoal do Manto Juventino, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos mostrar uma camisa de 1991, utilizada pelo Juventus nessa temporada, fabricada pela marca Stromboli. Essa marca substituiu a Adidas no Juventus e trouxe algumas diferenças em relação à camisa anterior. A começar pelo tecido, que deixou de ser aquela malha acrílica e passou a ser um misto de poliéster e viscose, que é um tipo de tecido muito comum em camisetas até hoje. O distintivo do clube também sofreu uma modificação no desenho, passando a ficar um pouco mais acentuada essa curva aqui, ficou mais inclinada aqui no Jota. Essa camisa também tinha uma gola polo, mas fechada aqui no meio. Outra diferença aqui é o desenho do número com umas listrinhas aqui inclinadas, bem diferente do que a Adidas fazia. Essa camisa aqui foi usada por pouco tempo pelo Juventus, só na temporada de 91. Além da camisa lisa sem patrocínio, também nós tivemos uma camisa com o patrocínio das tintas MC, na temporada de 91. Essa aqui foi utilizada pelo Sérgio Soares. Está aí às costas a camisa com o número 5 e o tracinho diagonal aqui que distingue a Stromboli. Que marca é essa Stromboli? É uma marca brasileira? É uma marca italiana? Nós podemos dizer que é uma marca ítalo-brasileira macarronesca, porque não é uma marca estrangeira como a Adidas era, como a Adidas Zé. É uma marca inspirada na ilha vulcânica da Sicília, a ilha de Stromboli, que tem um vulcão lá que está ativo. A última erupção foi até no ano passado, em 2019. E que também foi cenário de um filme, um filme clássico com o Ingrid Bergman, nos anos 50. Esse filme italiano inspirou também uma receita de uma espécie de pizza recheada e enrolada, um rocambole de pizza, que foi criado por um pizzaiolo lá nos Estados Unidos. Bem, esse vídeo foi uma grande viagem pelo mundo. Começamos pela Alemanha, onde falamos da Adidas. Passamos pela Sicília, na Itália, para falar da Stromboli. Fomos até os Estados Unidos, na Filadélfia, onde surgiu o Stromboli, o prato de comida, o prato típico americano. E voltamos ao Brasil, onde estamos com o Juventus, essas duas camisas aqui, e muita fome e muita vontade de comer um Stromboli. Até o próximo vídeo.